O Estado do Paraná sai na frente e utiliza uma ferramenta muito importante para as famílias e para os alunos, que é exatamente essa facilidade de fazer as matrículas para quem vai estudar no Estado do Paraná. Agora tem uma ferramenta fundamental, que é online. É por isso que eu vim falar com a chefe do Núcleo Regional de Educação em Camponão, a professora Ivete. Professora, isso é uma facilidade, mas também é uma coisa de grande importância para as famílias, que tinham que ficar horas e horas em filas e sem saber que rumo tomar quando se faz matrícula de alunos. Com certeza, Félix. Você viu que maravilha? A cada dia a tecnologia avança e nós temos que acompanhar todo esse progresso. Então a Secretaria de Estado da Educação também, procurando facilitar o trabalho dos pais, o deslocamento, tentando evitar todos esses transtornos, vamos começar a utilizar essa ferramenta a partir agora do dia 21 de outubro. Nós estamos anunciando porque, na realidade, essa ferramenta vai estar disponível já a partir desse dia 21 em todo o Estado do Paraná. Isso serve para qualquer cidade do Estado? Quer dizer, todas as escolas estaduais? Sim, todas as escolas estaduais. Inclusive, nós estamos fazendo parceria com os municípios, porque tem aqueles alunos que estão saindo da rede municipal e vindo para a nossa rede. Então, essa parceria também é muito importante. Aí o município pode colocar um computador à disposição, nós estamos negociando com os municípios e nós acreditamos que vai facilitar muito. E, inclusive, o trabalho nosso de coordenação do trabalho, para nós sabermos realmente quantos alunos nós temos na nossa rede, quantas turmas nós vamos formar para 2020. Então, é uma ferramenta que realmente vem para facilitar, otimizar o trabalho nosso enquanto Secretaria de Estado da Educação. Agora, professora, essa ferramenta a pessoa utiliza para fazer a matrícula ou ela pode guardar vagas? Ela pode fazer a matrícula, porque ela vai ter opções. Ela vai ter opções de escolher três escolas dentro do georreferenciamento. Então, se não der naquela primeira, ela vai para a segunda e assim por diante. Aí, depois, quando se tratar de reserva de vagas, aí é um outro sistema. Eu digo assim, é um outro sistema que vai facilitar também. Inclusive, a senhora está dando essa entrevista, o motorista está aguardando a senhora para a senhora ir à Londrina, onde vai se discutir, entre tantas coisas, esse tema. Isso. Daqui a pouco nós saímos para Londrina. Nós vamos ficar dois dias em reunião de chefia, junto com o secretário, o diretor-geral da Secretaria da Educação, o diretor pedagógico, justamente para falarmos desta ferramenta e de todos os outros programas de aprendizagem da Secretaria de Estado da Educação. Agora, como é que a família vai fazer para ter acesso a essa ferramenta, professora? As famílias podem fazer através do seu próprio computador, do seu telefone. Nós vamos organizar também um dia, um dia de matrícula, sabe? Aí nós vamos colocar à disposição o dia todo. A escola vai estar preparada para receber os pais que não têm acesso a esse tipo de trabalho. Agora, quem não puder fazer, vai voltar a ir nas escolas, né, professora? Sim, com certeza. Sim, com certeza.